Oi, eu sou o Vinícius. Nos vídeos anteriores nós criamos um sistema de login. Sistema de login falso, mas funcional. Se eu clicar nesse botão, eu sou automaticamente logado. Porém, repare que ao clicar aqui, eu não tenho feedback que alguma coisa está sendo processada. Se eu precisasse fazer alguma ação mais complexa ou estivesse demorando na resposta, o usuário não teria o feedback. Esse feedback é feito a partir de um loading de página. E é o que nós vamos criar a partir de agora. Um sistema de loading. Já existem alguns pacotes de loading para JavaScript ou para Vue.js disponíveis que eu poderia usar. Porém, meu objetivo é usar os recursos do Vue.js e do Vue.exe para criar algo mais complexo. Mostrar a você como usar alguns recursos avançados do Vue.js. Nosso objetivo é criar um plugin que atue como o sistema de loading do nosso projeto. Assim, se eu quiser, eu posso pegar ele e reaproveitar em outros projetos. Mas, por enquanto, eu não vou pensar nisso. A primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui em nossa src, criar new file, plugins, parra, loader, parra, index.js. Esse é o nosso arquivo de entrada, o index.js. Para criar um plugin para Vue.js, eu preciso criar uma função chamada install. E exportar ela. Quando a função install é executada, ela recebe como parâmetro o próprio Vue.js. A partir daqui, eu posso interagir com o Vue.js e com possíveis componentes que vão ser criados para ele. Vamos fazer um teste. Agora eu vou registrar o meu plugin. Além de importar, eu tenho que registrar ele. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Aqui. E está funcionando. Eu criei um método estático para o objeto Vue. Então, eu já estou interagindo com o Vue. Nos próximos vídeos, a gente vai começar a extrapolar isso, adicionando funcionalidades reais.